Temos a cifra melódica da canção Ainda Bem de Marisa Monte e tocaremos ela nessa flauta eletrônica aqui. Mas as notas servem direitinho para a flauta doce soprano, flauta transversal e outros instrumentos. É só você fazer o seu teste. Se você quiser ver um vídeo sobre essa flauta e quiser adquiri-la, o link está aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. É isso, vamos lá. Ainda Bem de Marisa Monte. 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 Amém. 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 Amém.